Música Na manhã desta sexta-feira foram escolhidos os cursos que serão oferecidos na unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará no município de Santa Quitéria. Durante a audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal, representantes do Instituto e lideranças governamentais debateram sobre a importância de ter capacitações profissionais acessíveis para a população. Onde que chega a educação? Ao desenvolvimento. Então chegando a educação tecnológica centenária do nosso Instituto, que temos uma longa experiência, sempre onde colocamos nossos pés, ali está o desenvolvimento. O próprio nome do Instituto diz isso. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia. Então é trazer essa educação, ciência e tecnologia para o povo de Santa Quitéria. É um legado muito importante para o município de Santa Quitéria. Sabemos da importância. Santa Quitéria, graças a Deus, teve o prazer e a força política do prefeito Fabiano e o deputado Guimarães. Então a gente só tem que dar as mãos nesse momento, somar esforços e também parabenizar toda a juventude. O Estado do Ceará tem mais de 186 municípios e só 23 municípios terão um campus avançado de ciência e tecnologia e Santa Quitéria será um deles. Então isso me enche de alegria. Eu como prefeito deixar esse legado para toda a história do município e fazer com que as pessoas entendam que a nossa administração está voltada ao engrandecimento da sociedade de Santa Quitéria e de toda a cidade. Enquanto a sede definitiva não é construída, a escola Júlia Catunda servirá como instalação para os cursos de mineração, agroecologia, tradução e interpretação de libras, além de disciplinas de orientação à comunidade. Os alunos da tradicional escola do município serão transferidos para a escola Manuel Rufino. O Júlia Catunda passará por reformas para que em agosto sejam iniciadas as aulas. Ainda não existe previsão para a construção da sede definitiva do FCE em Santa Quitéria, mas um terreno próximo a um mini distrito industrial já foi destinado às instalações. Pedro Patrocínio para a VA Web Notícias.